Mais incentivos para a indústria têxtil do etanol e automotiva. Governo estuda redução de impostos e mais investimentos para os setores. Novas regras vão garantir mais agilidade no atendimento feito pelo SAMU. Casos de dengue aumentam entre os idosos, é o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de agora, qualquer cidadão pode registrar o desaparecimento de crianças ou adolescentes no Cadastro Nacional na internet. O programa Ciências Sem Fronteiras quer atrair jovens talentos para desenvolverem pesquisas no país. Escolas começam a se preparar para a participação dos alunos na 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Para incentivar a indústria nacional e promover a competitividade no país, o governo vai avaliar medidas apresentadas pelo setor produtivo que prevêem, por exemplo, redução de tributos e ações de incentivo à redução. São cerca de 200 propostas que, se aprovadas, podem vir a beneficiar setores como o automotível, o têxtil e o químico. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, formado por 17 ministérios, recebeu nesta quarta-feira de representantes de setores industriais cerca de 200 sugestões para aumentar a produção brasileira. Entre os setores que podem ser beneficiados estão o automotivo, o sucro alcooleiro, o químico e o têxtil. Para avaliar essas propostas que podem virar políticas de governo, o Conselho criou cinco grupos de trabalho. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior não deu prazo para o anúncio das novas medidas, que vão fortalecer a indústria nacional, e disse que dependem de contrapartidas do setor produtivo. Não são benefícios fiscais concedidos sem condições. Ao contrário, nos moldes do que foi feito no regime automobilístico, os benefícios fiscais sempre estão ligados a metas de eficiência, de produtividade, manutenção de empregos. Enfim, eu acho que é um conjunto de normas que nós estamos avançando na construção que vão resgatar a competitividade da indústria brasileira. E também nesta quarta-feira, durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o Ministério da Saúde anunciou ações para promover a competitividade na indústria farmacêutica. Essas medidas podem reduzir em até 40% o prazo para o registro de medicamentos e equipamentos. Isso é muito importante por dois motivos. Primeiro, quanto mais tipos de medicamentos nós tivermos, nós acreditamos que nós conseguimos baixar o preço dos medicamentos para a população ou para as compras governamentais. E o segundo é estimular a produção nacional. Uma das questões que afeta a competitividade da produção nacional comparada com a produção internacional eram os prazos de registro da Anvisa. Com essas medidas, nós encurtamos os prazos, aumentando a capacidade competitiva do produtor nacional. Os grupos de trabalho que vão avaliar as propostas para aumentar a produção brasileira devem apresentar as conclusões em agosto, quando será a próxima reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E hoje, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, comentou a inflação registrada em março. Segundo dados do IBGE, a taxa no mês passado ficou em 0,47%, um pouco abaixo da registrada em fevereiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice ficou em 6,59%. A inflação de março, se nós decompusermos essa inflação, se nós olharmos mais o núcleo da inflação, nós vamos ver uma grande desaceleração da inflação. Ainda alimentos foi o que pressionou a inflação de março e impediu que a queda fosse maior do que ocorreu. Ela já caiu de 0,60% em fevereiro para 0,46% e ela vai continuar nessa trajetória de desaceleração. O governo não poupará medidas para conter a inflação e impedir que ela se propague. E para ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico do país, o Brasil quer atrair jovens talentos que foram estudar no exterior para compartilhar experiências e pesquisas aqui no Brasil. A ideia é alavancar ainda mais a inovação no nosso país. A pesquisadora Fernanda Werneck tem 31 anos e completou o doutorado sobre evolução da biodiversidade em uma universidade nos Estados Unidos. Ela passou cinco anos pesquisando ecossistemas, como o Cerrado e a Caatinga. Depois de completar o curso, ela conseguiu uma bolsa de pesquisa do programa Atração de Jovens Talentos, uma modalidade do Ciências Sem Fronteiras. Quando eu fui fazer meu doutorado no exterior, minha motivação sempre foi adquirir novos conhecimentos, novas perspectivas de análise, de abordagens biológicas, mas com o objetivo de retornar. Então, nesse contexto, o programa Ciências Sem Fronteiras e a Bolsa de Jovens Talentos facilitou muito. Esse é o segundo ano do programa Atração de Jovens Talentos. Em 2012, foram oferecidas 200 bolsas de pesquisa, mas esse ano o número aumentou para 500. As oportunidades são para pesquisadores com doutorado em áreas como engenharia, tecnologia da informação, petróleo e gás, biodiversidade e produção agrícola. Os pesquisadores recebem ainda dinheiro para desenvolver a pesquisa, além de auxílio para deslocamento e instalação na cidade onde vai estudar. Nível A é um nível para atrair pesquisadores destacados, de grande talento. Esse pesquisador vai receber, durante os 36 meses de projeto, 7 mil reais por mês, 7 bolsas, mais um auxílio de 20 mil reais como auxílio pesquisa por ano de projeto. A gente está oferecendo também o nível B, que seria uma bolsa de 3 mil e 700 reais. E essa bolsa de 3 mil e 700 reais vai ser paga mensalmente, durante também os 36 meses de projeto. E, além da bolsa, ele vai receber um auxílio pesquisa de 10 mil reais por ano de projeto. Também é possível ter uma cota adicional de bolsa de iniciação científica, no caso de o pesquisador aceitar orientar outros estudantes que estão fazendo graduação na mesma área. A meta é atrair jovens pesquisadores de talento, brasileiros ou estrangeiros que moram no exterior, para desenvolverem projetos de pesquisa em instituições aqui do país. Trazendo esses jovens doutores para o Brasil, você vai estar incrementando o sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileira. E, dessa forma, a gente pretende realmente repatriar os cérebros que a gente perdeu nos últimos anos. Atividades na Amazônia, desenvolvidas com sustentabilidade, podem receber recursos para apoiar as ações. Os projetos podem ser inscritos até 5 de maio. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon traz os detalhes. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. As chamadas públicas são para a capacitação de associações e cooperativas ligadas ao meio ambiente e também para o apoio à comercialização de produtos ligados à Amazônia. Ao todo, vão ser investidos até 2 milhões de reais as iniciativas ligadas a esse tema. Aqui ao meu lado, o representante do Serviço Florestal Brasileiro, João Paulo Sotero. Boa noite, João Paulo. Como que funcionam essas chamadas? Então, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, junto com o Fundo Clima, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, lançaram essas chamadas, chamadas para a Amazônia, com foco em apoio a cooperativas, associações, portanto, apoio à gestão de negócios florestais. Nosso intuito é melhorar a gestão desses negócios, porque são negócios que utilizam a floresta de forma sustentável. Uma segunda chamada é focada nas comunidades que vivem em reservas extrativistas na Amazônia, cujo foco é ampliar a comercialização dos produtos que esses extrativistas extraem de forma sustentável da floresta. E uma terceira chamada é pautada na capacitação de agentes de aterra, agentes extensionistas, são pessoas que estão com essas comunidades, levando uma série de informações. Então, é trabalhar o tema manejo florestal, que é o uso sustentável da floresta, para esse público. Aquelas cooperativas e associações que já recebem algum apoio do governo, elas podem participar também? Elas podem participar. O foco do trabalho delas tem que ser produtos da floresta, então, açaí, castanha, óleos, o foco tem que ser esse. E quem pode encaminhar projetos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal nessa operação conjunta com o Fundo Clima são instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. O Fundo trabalha com duas etapas. Etapa 1 é a seleção de beneficiários, é a seleção da demanda, ou seja, quem quer receber esses serviços que serão prestados. Isso são as chamadas, que os projetos devem ser encaminhados até o dia 5 de maio. A etapa seguinte, pós 5 de maio, é a... Faremos uma licitação pública para escolher instituições que vão prestar esse serviço a essas comunidades. É por meio de internet que eles fazem inscrição? Isso, acessem o sítio do Serviço Florestal Brasileiro, florestal.gov.br, e ali tem informações sobre a chamada, tem o formulário, então, é um formulário, é um projeto bem básico, bem objetivo, no qual a gente passa a conhecer a demanda desses atores sociais e, a partir daí, vamos oferecer um serviço de qualidade para eles. E, secretário, são 2 milhões de reais, até 2 milhões de reais, de onde vem esse dinheiro? Como é que funciona? Então, esse recurso vem do Fundo Clima, de uma operação conjunta, né? O tema Clima e Floresta, eles são temas bastante articulados, então, nessa operação conjunta desses dois fundos, foi designado 2 milhões para 2013. E aí, nos anos subsequentes, teremos mais recursos para investir na Amazônia. E já deixo aqui uma informação que, na semana seguinte, estaremos lançando chamadas também para o bioma Caatinga e para o bioma Cerrado. Muito obrigado. E só lembrando que as inscrições vão até o dia 5 de maio. Quem quiser mais informações, é só acessar a página que aparece aí no vídeo. Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que pessoas com idade acima de 60 anos têm 12 vezes mais risco de morrer por dengue do que as de outras faixas etárias. Das 132 mortes registradas nos primeiros três meses deste ano, 42% foram de pessoas deste grupo. Por isso, o alerta é para que os idosos procurem os serviços de saúde assim que surgirem os primeiros sinais da doença. Mais controle sobre o SAMU. A partir de agora, novos procedimentos adotados pelos gestores do serviço devem agilizar o atendimento de urgência. A nova portaria quer tornar mais ágil o atendimento do SAMU em todo o país. Para isso, os gestores terão que cadastrar as ambulâncias do município e também as centrais de regulação das urgências. O prazo para que os gestores iniciem esse cadastramento será de 60 dias. Outra novidade é que os municípios cobertos pelo SAMU terão que informar mensalmente os seus atendimentos ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. As ambulâncias do SAMU também terão que ser cadastradas no Quinesis. Permitirá o controle da frota e o controle do atendimento, quantidade de atendimentos de pacientes por dia, por ambulância, por profissionais. Hoje o SAMU conta com 2.528 ambulâncias em todo o país que atendem mais de 70% da população. Em 2012, o Ministério da Saúde investiu mais de 526 milhões de reais nesta área. Segundo o ministro, com a nova portaria, os gestores vão ter que demonstrar o funcionamento do serviço. Os municípios que não seguirem as orientações vão deixar de receber recursos. O município mensalmente tem que atualizar o cadastro e a produção do SAMU. Caso não seja realizada essa atualização, é bloqueado o repasse mensal do Ministério da Saúde. Para dar mais rapidez na investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes, um site vai permitir que a própria família da vítima possa incluir as informações no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Há sete anos, a vida deste guarda noturno se tornou um pesadelo. Em setembro de 2006, ao voltar do trabalho, soube do desaparecimento de sua filha Michele, que na época tinha 10 anos de idade. Ela saiu daqui como que ela fosse para a casa de uma coleguinha dela, chamada Francielle, do outro lado da rua. E não chegou na casa da coleguinha dela e não voltou para casa mais. Em caso de criança e adolescente desaparecidos, alguns procedimentos são importantes. Como, por exemplo, não esperar 24 horas para fazer o boletim de ocorrência na Polícia Civil. E também ligar para o Disque 100, que funciona 24 horas por dia. Mas é bom lembrar que a ligação não substitui o boletim de ocorrência. A investigação da polícia sobre o desaparecimento, ela só ocorrerá mediante um boletim de ocorrência. Então a família tem que procurar a delegacia mais próxima à sua residência, imediatamente após o desaparecimento de uma criança ou adolescente, e fazer esse boletim de ocorrência. Para dar ainda mais rapidez na investigação de crianças e adolescentes desaparecidos no país, A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República colocou no ar um site para que a própria família possa incluir dados no Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. O anterior, só quem poderia cadastrar um caso de desaparecimento eram policiais. Neste novo cadastro, no Cadastro de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, qualquer pessoa pode cadastrar um caso de desaparecimento. Então, esse é um grande diferencial. A população, ela vai poder informar também sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes desaparecidos. Para registrar o desaparecimento de crianças e adolescentes, basta acessar o site desaparecidos.gov.br. As informações serão analisadas e, caso confirmadas, e-mails serão enviados para toda a rede de atendimento, incluindo delegacias de polícia, conselhos tutelares, além de portos e aeroportos. Para desarticular um esquema de fraudes no imposto de renda, envolvendo prefeituras dos estados do Pará, Goiás e Roraima, começou hoje a Operação Extremo Norte. Além da Receita Federal, participaram da ação o Ministério Público e a Polícia Federal. As investigações começaram há um ano, quando foi identificado um esquema que colocava informações falsas nas declarações do imposto. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 30 milhões de reais. Os envolvidos poderão responder por crimes contra a ordem tributária, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Conscientizar desde cedo os alunos sobre a importância de questões socioambientais. É esse o objetivo da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que reúne alunos e professores do ensino fundamental de todo o país. O encontro vai ser em Brasília durante o mês de novembro, mas as reuniões preparatórias já começaram. Na sala de aula não são alunos, mas 24 professores, coordenadores pedagógicos de escolas de Brasília. Eles participam de palestras sobre a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Este é o momento de saber mais sobre o encontro e como a comunidade escolar pode participar. Sensibilizar o aluno, trabalhar a ideia e aí partir para a conferência. A ideia é essa. A 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente vai reunir estudantes de todo o país num encontro aqui em Brasília em novembro. Os representantes das escolas, os chamados delegados, vão ser alunos de 11 a 14 anos. E a preparação das escolas já começa agora. É uma prática de reflexão onde os adolescentes e jovens vão estar inseridos nesse processo de discussão para o coletivo das questões socioambientais. O tema da conferência será Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis. A ideia é incentivar os alunos a adotarem práticas de educação ambiental e novos hábitos para preservar o meio ambiente. Hortas escolares, inserção da temática dengue, bioma cerrado, são vários temas, inclusão de populações excluídas. Então são vários temas conforme até a localidade da escola. É uma oportunidade de reflexão, de envolver todos nessa temática. Antes da conferência nacional, em novembro, vão ser realizadas etapas nas escolas, conferências regionais e estaduais. As instituições participantes devem criar uma comissão de meio ambiente e qualidade de vida na escola, a Convida. A expectativa do Ministério da Educação é que 21 mil escolas de todo o país participem das atividades da conferência. Vamos dizer que a conferência, no ano da sua realização, ela passa a ser o centro temático de discussão na escola. E para saber mais detalhes sobre a 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, nós vamos conversar agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente tem o objetivo de fortalecer a cidadania ambiental nas escolas e nas comunidades a partir da educação. Sobre isso, a gente conversa agora com o Nilo Diniz, ele é diretor do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, diretor. A Conferência Nacional vai ser realizada em novembro. Antes disso, vão ser realizadas etapas nas escolas municipais, estaduais e também nas escolas particulares. Para que servem essas reuniões preparatórias? Olha, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é, na verdade, um grande pretexto educativo, né? De educação ambiental, na verdade, né? Então, a fase nacional é apenas, vamos dizer assim, um coroamento de um processo que a rigor já iniciou nas escolas, né? Hoje as escolas estão se preparando até dia 31 de agosto, elas realizam conferência nas escolas para debater o tema, né? Desse ano da conferência que é vamos cuidar do Brasil com escolas sustentáveis, né? Então, primeiro, essa fase nas escolas, vai até 31 de agosto. Depois nós temos uma fase estadual, regional ou estadual, depende, porque alguns municípios vão fazer, outros não. Mas essa fase regional vai até 6 de outubro e até 25 de outubro a fase estadual, que aí é obrigatória, né? Então, nessas fases de organização, os alunos vão discutir projetos para a escola sustentável, para tornar a escola mais sustentável, com a melhoria na parte de currículo, com a melhoria na parte física e também na gestão mais democrática, né? E aí, quando chega na fase nacional, que serão em torno de 700 delegados, né? Que é jovens que vão se reunir aqui com acompanhantes, com... Aí, na fase nacional, eles trazem essas propostas que eles já experimentaram na escola e já discutiram no Estado também, né? Então, por isso que elas são fases importantes na organização e na preparação da conferência nacional. Qual que é a importância do conhecimento socioambiental desde cedo na educação infantil? Olha, a agenda socioambiental é uma agenda pretenciosa, porque, primeiro, ela dialoga com todas as políticas públicas de governo federal, estadual e municipal. É uma agenda ampla, né? Abrangente. Então, é importante que, desde a juventude, desde muito jovem, os cidadãos participem da discussão das políticas, tanto no nível municipal, estadual, quanto no nível federal, né? Porque, na verdade, nós estamos discutindo mudanças, né? Para o nosso país, uma mudança no padrão de consumo, no padrão de produção, né? E hoje, criança consome também, né? E muito, aliás, né? Então, é importante que elas também participem da formulação, do debate, né? Do tema socioambiental desde cedo. Por isso que é muito relevante o processo da conferência. Ela é diferente de outras, porque as outras conferências, o governo federal promovem conferências para todas as políticas públicas, mas essa envolve, desde cedo, o jovem de 11 a 14 anos, depois, na conferência adultos, que também acontece esse ano, né? Também participam até 80, 90 anos. Então, todo o país, esse ano, vai debater política de meio ambiente, inclusive as crianças e os jovens. Obrigada, diretor, pela entrevista. Quem quiser mais informações sobre a conferência, pode acessar a www.conferenciainfanto.mec.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. E uma última notícia. Até a próxima sexta-feira, o governo vai enviar representantes dos Ministérios da Justiça, Relações Exteriores, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome para atender haitianos que estão em situação irregular no Acre. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a Polícia Federal vai reforçar, a partir de amanhã, o efetivo na região para checar a documentação dos haitianos. Os ministérios envolvidos na Força-Tarefa também devem discutir ações para coibir a entrada ilegal de imigrantes no país. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê amanhã. Tchau.